Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa semana foi bastante motivado, por alegria e também agradecimento a Deus. Nós completamos 50 anos de casado. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes por essa idade, por 50 anos, uma vida que completamos e sabemos que foi Deus que nos proporcionou toda essa alegria, todo esse companheirismo, esse amor. E eu sou grato também a vocês, que acompanham o trabalho. Aí, gente, ele é super... Eu não posso lhe falar, só rogou a primeira vez.